Mas você achou com legenda? Acho que não tem com legenda não, né? Não, sem legenda também. É isso aqui então, vamos ver. Fica aí, irmão. Fica aí, irmão. Fica paradinho assim. Isso vai me machucar? Rapaziada, não sei nem o que é. Então estou descobrindo agora junto com vocês. Obrigado aqui pelo sub, irmão. O Flamengo. Então a gente vai fazer o scan, vai escanear o corpo do amigo ali. Ah, o Certezas postou com legenda? A galera mandou, é isso? Deixa eu procurar aqui. Se não tiver, a gente continua nesse. Não tem problema não. Foda ter que ver vídeo do Twitter, de certeza, né? Tudo bem, cara. Eu não posso... Tudo bem. Estou com legenda porra nenhuma, pô. Estou com legenda porra nenhuma. Vamos voltar para o DNB. Demo a hora para a certeza de porra nenhuma. Vamos embora. Boa noite. Beleza, olha aqui. Estamos em Utah. Agora, abriu e começou a escanear. Eu vou caminhar com você e escanear o seu corpo, certo? Sim. Tudo bem. Essa é uma caminhada que você pôde hoje. É a que você vai pôr toda a noite? Estamos em Utah. O Jazz usa azul. Então vamos embora. E o Vikings também. Isso é quase terminado. Tudo bem. Estou ficando aí. Eu tenho que cair de volta só para pegar o seu corpo completo. Tudo bem. Estou quase terminado. Estou quase terminado. Cuidado para não cair do palco aí, hein, Adam Silva. Estou tão nervoso. Estou nervoso. Estou nervoso. Estou nervoso. Estou indo para trás. Beleza, e aí? Estou nervoso. Tudo bem. Eu tenho. Tudo bem. Então, agora, venha aqui. Vamos olhar para a tela. Então, agora, vamos voltar para ver se você pudesse ver isso. Vamos voltar para aquele modo, agora, quando estamos na app. E agora, o menu vai voltar para trás. Então, olhe, nós você colocamos na seleção de avatar. Está aí o Rashad. Pô, não é possível. Ele vai poder escolher o jogador que ele quer ser na jogada. Ele falou que isso vai ser no jogo ao vivo, irmão. Que você será inserido no jogo. Você vai fazer os mesmos movimentos, mas vai parecer que é o seu corpo. Ele tem os meus talentos? Vamos ver, vamos ver. Obrigado, JP Miranda. Tamo junto. Obrigado pelos três meses e boa sorte aí no concurso, hein? Vamos nessa. Salve, Luizinho estudando no concurso, mas com a live no fundo, abraço. Olha lá, irmão. Que isso, filho? Não, vamos ver isso de novo. O que é isso, irmão? O que é isso, parceiro? Pô, a parada é bizarra. Você vê que o público ficou em choque. Caralho, mané. Olha lá, cara. Que isso, cara. Isso vai estar no app da NBA, então. É uma nova... Uma nova forma de ver jogo. Sei lá, cara. Eu tô de cara com isso aqui. Essa parte aqui dessa transição do corpo foi absurda, pô. Pô, é muito bem feito, filho. Olha essa corridinha aqui, cara. Olha isso aqui, pô. E, tipo, não cria aquele descolamento, sabe? Numa imagem nem nada. Assim, serve pra quê? Pra pessoa ter uma experiência ainda mais imersiva vivendo a NBA. Você vai se sentir dentro da quadra. Você vai ter, de repente, um lance que você pode gravar, salvar. Sei lá, bicho. Imagina você estar no corpo do LeBron James fazendo uma jogada. A parada é bizarra. Nem parece que é uma sobreposição de imagem. Muito bem feito, pô. Olha a linguinha. E agora? A comemoração, vai lá. Caralho, muito maneiro. Muito maneiro. Então, é a NBA sempre na frente, né? Você posta no Instagram o lance desse. Então, vai estar disponível em breve. É, que vai estar em breve. Não sei quão em breve. Mas estará no futuro aí no NBA app, malandro. Sinistro, tá? Os caras são muito pra frentex. E aí, eu vou deixar o próximo.